A gente está aqui para isso. Qual é a expectativa para o ano que vem? Na política, principalmente. Vai ter impeachment ou não teremos impeachment? É preciano, 2016. É preciano, eu já estou... Estamos em ano novo, doutora Ana Paula. Eu nem me liguei no ano novo ainda. Passa tão rápido. Passa rápido. Vamos voltar então no ano passado, ano é retrasado, 2014 das eleições, né? Muitas pessoas que não votaram no partido que está aí, a gente sentia e achava que o ano passado, de 2015, ia ser um ano complicado, né? Bom, eles erraram. Foi muito mais complicado. Todos os números foram errados, né? A previsão de queda da economia foi muito maior que o previsível, o dólar. Então foi tudo... Só que a gente esperava que a coisa fosse mais passageira, que de repente agora, 2016, a coisa começa a se aliviar. Bibo, a verdade... O Brasil tem um problema econômico, tem vários outros problemas que a gente discutiu aqui de noite, mas certamente o grande problema do Brasil hoje é político, Bibo. Sem dúvida. A Dilma, o PT, tenta formar uma coalizão e aprovar normas e coisas. Ela não tem base política, não tem credibilidade, né? Nós estamos vendo essa briga da presidente com o Eduardo Cunha. Então vai ser um ano extremamente difícil também. A previsão, infelizmente, também são números negativos, inflação alta, desemprego, né, Bibo, que a gente via... Tu vai te lembrar que nas eleições de 2014, o único indicador bom que o Brasil tinha era o desemprego, que ele estava abaixo. Mas a gente via, as pessoas que não votaram no PT viam que era uma questão de tempo e ia aumentar o desemprego e está aumentando de uma forma absurda. Só para ver, mesmo tentando engarrafamento, Bibo, imagina se as vendas de carro continuassem nos níveis que estavam, né? Sim. Pô, a venda de carro está abaixando 30%. É um negócio absurdo os números, né, Bibo? O Velopark tem estocando, gente. O Velopark está com estocando. Não tem onde enfiar tanto carro, né? O Velopark está estocando carros da GM. Da GM. Não tem onde colocar, não tem onde vender. E tem um segundo fator, Bibo, é que quanto mais se mexe na Lava Jato, mais coisas aparecem, né? Então as coisas já estão muito próximas do Lula, já estão muito próximas da Dilma e não param de acontecer coisas. E pode ver, eu até li hoje que o Delcídio estava esperando... Primeiro a esposa botou uma pressão, e eu acho que ele deve estar numa pressão tremenda para fazer... Aliás, eu acho burro quem não faz relação premiada, né? Porque esse pessoal vai pegar cana e vai pegar cana pesada. Sim. Eu conheço um dos empreiteiros, enfim, umas empreiteiras ali, já pegou 13 anos em um dos processos e não fez relação premiada. Vai pegar uma... Vai dar uns 30 anos de cadeia, mesmo que sejam esses regimes progressivos, o cara vai pegar 6, 7 anos de cadeia fechada. Esses caras são milionários, Bibo. É uma coisa pesada. Eu faria... Eu acho burro quem não faz. Mas tudo bem. O Delcídio, ele não saiu da cadeia agora no Natal e a pressão é grande para fazer relação premiada. E esse vai dar barulho. Pô, Bibo, ele conhece as entranhas. Esse vai dar barulho. A gente tinha reunião semanal com o Lula, o filho do Lula também. Como é que vai escapar daquela história dos 2 milhões e meio para uma consultoria do Wikipedia? Olha, é muito roubo. É demais. É demais. A Polícia Federal está na cola. E a Polícia Federal está na cola. Séria. Bibo, como é que tu explica? 2 milhões e meio para uma consultoria do Wikipedia. Não tem, não tem. A gente está vendo quantos funcionários expressos ainda na empresa. Nenhum. Não tem. É história para bom e dormir, né, Bibo? Para bom e dormir. Não, é para uma manada. Para dormir. Não, é para dormir. Não, é para dormir. Não, é para dormir.